Então bora lá galera, levar a patroa da zona norte até a Bela Vista, que é depois do centro, né, tido como zona sul praticamente, lá na Avenida Paulista. Então bora levar a patroa da garupa, tá aí a motoca, a Flu 125, e vamos ver depois de andar na Cruisin, depois de andar na N-Max, o que minha esposa acha da garupa dessa moto. Vamos ver. E, claro, aqui tá lisinho, lisinho, não é porque a prefeitura arrumou o asfalto, vamos ver nas regiões mais esburacadas lá pra frente o que ela acha. É um amortecedor na traseira, então o amortecimento traseiro é mais simples, não tem regulagem. Então não tem regulagem de suspensão, o banco aqui é menor que o banco da N-Max, mas a motoca tem aí freio ABS na roda dianteira, o que dá um pouco mais de segurança na motoca. Vamos ver qual que é dela, então, agora na buraqueira aqui. Vamos lá, então, galerinha. Fluzinha, fluzinha, vamos ver qual é que é da fluzinha. Quem testou essa motoca aqui gostou, até onde eu sei, vamos ver a gente. Eu já utilizei ela ontem, e agora vamos pegar um trecho aqui bem esburacado, hein. Primeiro que tem um corte no asfalto aqui, ó, e eu vou passar de propósito nele aqui, vamos ver o que acontece. Aqui, vamos ver se bate muito seco, ó. Ah, até que a traseira não bateu muito. Tá? Dói muito? Dói muito ali? Não, dói menos. Hã? Dói menos, dói nada. Sério? Claro. Aqui é muito esburacado, ela disse que dói menos do que a outra moto que a gente estava testando, que não vou dizer aqui da concorrência. Ela disse que está boa a suspensão, mas por que, tá galera? Porque ela está fazendo certinho aqui, acho que ela quer comprar uma dessa. Eu estou achando que tu quer comprar uma dessa, hein. É. É, tu está puxando o saco, né? Tu vai me dar uma dessa? É, eu estou achando. Eu vou desligar o Aiden Stop aqui, que eu ainda estou estranhando um pouco. E o motoqueiro vai tomar ali uma fechada. Já tomou. Vamos embora antes que dê caca. Vamos lá, gente. Bom, eu tinha na subida aqui, ó. 60 por hora com garupa, 65. Subida é fraca, tá? Não é grande coisa. 77, 68. E é isso aí, ó. Subida não vai muito. Agora já vai diminuir o tamanho da subida, ó. E ela vai começar a ganhar impulso. Ó, o pneu aqui, gente, com garupa, a largura do pneu aqui está interessante, viu? Vamos ver esse buraco aqui agora. Uhul! Nem senti nada. Acho que ela também não sentiu nada. Por quê? O que está acontecendo, galera? Para vocês entenderem. Não é que a suspensão é maravilhosa. É que nós dois juntos somamos aí uns 130 quilos. O limite de carga dessa moto deve ser em torno aí de 150 quilos, talvez. O que está acontecendo? A gente está quase próximo ao final do limite da suspensão aqui. O que vai acontecer numa situação dessa? Ela vai abaixar bastante. Então, provavelmente, ela está sentindo a suspensão efetiva, né? E não deu o final de curso. Então, acho que ela está gostando que não deu o final de curso. Ela está dizendo que está gostando. Então, o que acontece, galera? Ó, botei o Adeline Stop de volta. Ela está gostando porque não está dando o final de curso. Mas, ao mesmo tempo, a suspensão está no seu limite ali. Por isso que está macia, tá? Sozinha, ela é um pouco mais durinha, um pouco mais firme. E ela viu que é levinha e tal. E ela está afim de tirar a carta de moto. E ela já está curtindo a motoca, hein, gente? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Mas eu acho muito pequeno. Eu acho que para a gente ficar usando em dois, assim, ocasionalmente, eu acho que a gente tinha que ter, no mínimo, uma N-Max aqui. Não essa aqui. Mas a gente está falando uma diferença aí de 5, 6 mil reais, né? Tem que ver se realmente seria viável. Não que eu estou comprando uma scooter, né? Mas, a longo prazo, agora, a gente vai estar comprando uma. E aí, quem sabe, ela começa a usar também, pegue gosto. E aí, eu não preciso ficar levando ela nos lugares aqui, quando está atrasada. Porque de carro aqui em São Paulo não está dando, não. Então, vamos lá. Mais um trecho esburacado aqui na subida da Pompeia. Vai ter mais um trechinho esburacado. Vamos ver qual que é nesse trecho. Estamos aí, ó. 80 por hora. Aqui é bem esburacado, ó, galera. E a suspensão realmente está gostosa. Agora eu peguei um buraco forte. A suspensão realmente está gostosa aqui nesse trecho, galerinha. Vamos ver qual que é. E aí, vamos lembrar aqui, claro, que a gente não tem o ABS aqui para complementar a motoca. E a gente vai ter que dar uma segurada. E a gente tem um farol bom aqui, né? Que eu estava até falando lá nos stories do Instagram. E agora a gente vai sentir aqui a baixada. Uhul! E a gente tem até que um farol bom aqui nessa moto, ó. Vocês vão estar vendo aqui o farol dela é bem razoável aí para o tamanho da moto, hein? É, realmente, a suspensão ela está bem efetiva aqui, tá? Mas é o limite de dar aí, quem sabe, um final de curso. Vamos ver potência agora? Subida acima. Potência. Deixa o motoca passar ali, né? Que ele vinha embalado. Quem usa corredor todo dia aí, a gente está acostumado com os colegas aí que estão trabalhando, né? Então a gente acaba dando a preferência para eles quando possível. Eu estou com garupa e agora, eu não falei, mas eu peguei uma subida ali. E vou pegar uma subida maior agora aqui. Avenida Pompeia, quase no São Camilo aqui, ó. Vamos ver, deve cair a velocidade aqui agora, ó. Vamos ver. 61 está mantendo, 60. É, manteve, galera. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos dar uma segurada. E o retrovisor aqui é curtinho, né? Eu botei para cima aqui. Estou dando uma roubada. Aí, subida acima, galera, 40 por hora, ó. 43, 47 e agora vai acabar a subida, tá? Mas é isso aí. Mas está indo bem, galera. A motinha para 125, tudo bem. 125 é um motor bem razoável. Antigamente é só o que se usava, hein, né? Mas para um câmbio CVT aí, subida acima, está com desempenho bem aceitável, então. Então, já deixando para quem está assistindo o vídeo aí uma informação. Quase 90% das pessoas que assistem aqui os vídeos de canal não são inscritos. Então, já vou pedindo a gentileza de dar uma força aí para a gente se inscrever. Se inscreve aí, galera. Não paga nada e ajuda aí a gente tirar um trocadinho aí lá no YouTube. Com as visualizações depois dos vídeozão aí. Para pelo menos ajudar na gasosa aqui dos vídeos. O canal é pequeno, mas está crescendo bastante. Obrigado aí quem está se inscrevendo. Mas a maioria que está assistindo não é inscrito. Então, bora lá. Não paga nada. Clica aí já. Se inscreve. E quem é inscrito, checa o sininho. Está aí, ó. Subida acima, 70 por hora. A motinha vai que vai. E eu vou te falar que está me surpreendendo aqui, ó. A potência dela aqui com garupa. Vamos ligar o farol alto aqui. E para que ligar a seta, né? Se não precisa da seta. O povo custa, né? Ligar a seta, né? Tem uma dificuldade de puxar um dedinho, né? Como se fosse cair um pedaço do seu corpo ligando a seta. Aí, galera. A versatilidade da motoca é indiscutível. Olha o esterço dessa moto aqui. Muito legal. Não sei para que abri tanto, filho. O esterço dessa moto aqui, galera, de direção é muito legal. Já estamos aqui no metrô Vila Madalena. Vocês acompanharam em tempo real aí praticamente a vinda, ó. Acho que não vai ter corte. E rapidinho a gente está aqui na Vila Madalena, na frente do metrô. E aí? Eu quero uma flu. Tu quer uma flu? Ih, lascou. E aí, N-Max? Não quero mais. Por quê? Porque não, porque eu quero essa. Só porque é mais leve? Uhum. Delícia. Dá 20kg a diferença da outra. Tá ótimo. Essa aqui está linda. Lascou a linda. Ixi, acho que lascou, gente. Lascou. Não tem porta-luva. Então eu não quero mais, quero N-Max. É. O porta-luva do N-Max é aberto e o outro é fechado. E esse não tem nenhum. Bora lá, galera. Por que não passar o farol vermelho, né? Passa aí, galera. Os dois passaram o farol vermelho ali na cara dura. Vamos lá. Bora lá, galera. Que eu estou curtindo a motinha, gente. Eu adoro essas motinhas. Me lembra muito a Burgma. Pena que não tem mais espaço para a perna aqui, ó. Ó. Na Burgma eu ficava com a perna mais ou menos aqui, ó. Ó. E aqui a gente não tem, ó. É reto aqui, ó. Então é a única coisa que eu sinto falta aqui. Eu boto os calcanhar aqui para lembrar da Burgma. Que era uma motinha que eu gostei muito de ter, galera. Muito interessante a Burgma. Sinto falta dela. Me arrependi de ter vendido. Porque eu vendi por menos do que ela vale hoje. Valorizou demais a motoca. Olha só o retrovisor. Vamos ver. Agora dá uma sacudida maior aqui com garupa. A moto é leve, né? Sem aceleração ela sacode bastante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Tá aí o corredorzão de fuga, galera. Vamos ver aqui, ó. A buraqueira aqui. Qual que é? Aqui tem um buraco, ó. Vamos ver. Ups. É, a suspensão tá no limite dela ali para dar final de curso. A gente acredita que seja 150 quilos. A gente deve pesar uns 130. Então falta uns 20 quilos para dar um final de curso aí. Que é o limite de capacidade dessa motoca. Mas vocês viram aí que a motinha desempenha muito bem na cidade. Ó, o tempo do vídeo vai ser o tempo até a Paulista. Porque eu tô falando com vocês de lá até aqui sem parar. Então, vou parar na Paulista. Exatamente, tá? Eu vou cortar esse vídeo lá na Paulista. Exatamente. Porque eu vou duas quadras abaixo. Não tenho fundamento pra eu ficar mostrando onde é que eu tô indo pra vocês. Mas vamos lá. Eu vou finalizar o vídeo daqui a pouquinho. Já estamos aqui no Hospital das Clínicas. E metrô... E metrô... Metrô aqui na Doutora Arnaldo. E vai que vai aí, ó. Já estamos aí, ó. Metrô... Estação Clínicas... Ó, passei um buracão ali. É... Aqui é a Doutora Arnaldo. E aqui, ó... A... Teodoro Sampaio. A moto desligou de novo. Tranquilo? Super. Te falei que era gostosinha essa moto? Eu acho que eu prefiro ela, que é a N-Mac. Mas tá parecida com a búrguma, né? Independente se tem o negócio aqui, porque já tem lugar de guardar as coisas debaixo do banco. Independente se tem, vai estar luz ou não. Aí não tem carregador de celular também. Ah, mas... E? E a ABS na traseira não tem. Vai dar uns 5.000, 6.000 a mais, N-Max. O painel aqui é bem simples, mas mostra o básico. De noite acende essa luzinha aqui. Interessante, galera. Interessante. Ó, encostou a mão na o acelerador, ó. Mas ele stop. Acabou de desligar. E vamos embora. Bom, galera, eu não preciso falar nada. A garupa tá falando aí, né? E ela não pilota. Ela pilotou uma vez a minha búrguma 125. Ela não sabe andar de moto. Ela pilotou como se fosse uma bicicleta mesmo. E aqui é o mesmo conceito da búrguma, né? O mesmo câmbio CVT e tal. Então ela tá apaixonada pela motoca. Ela viu que é bem leve. Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu falo pra vocês. Ela é leve, né? E pra gente que é leve também. Essas motos acabam... É dia de chuva. Precisa dar uma freada e tal. Acaba precisando ter um pouco de habilidade. Então talvez um freiozinho... Talvez um freiozinho ABS aí. Talvez um freiozinho ABS aí na traseira. Tornaria essa motoca mais cara, né? Então eles não colocaram. Eles colocaram tambor na traseira. Eu acho que podia ter um disco aí na traseira também. E o motoca que é vim pro lado direito ali, né? Então galera, aí ó. Avenida Paulista chegando. Vocês acompanharam o videozão até aqui. Vocês viram o tempo que eu levei. De perto de casa, né? Até aqui. Que dá uns 10km. Eu não filmei desde a minha casa. Da minha casa dá 12, mais ou menos. E acho que dá 11, sei lá. Eu não filmei desde o começo. Mas vocês sentiram aí mais ou menos. Como é que é a motoca nesse trajeto. E acho que vocês entenderam aí. A proposta da motoca, né? Se não me falem a memória. São 14 mil e lá vai pedrada. E atualmente. Com documentação e tudo mais. Ela tá beirando aí os 15 mil e alguma coisa. Nós estamos em outubro, né? De 2000 e... De 2023. Então como referência do preço. Essa data aí pra vocês. E aqui tem que tomar um cuidadinho só com o pé do garupa, né? Só pra não ter um probleminha. Vamos virar aqui. Então vamos... Relação aqui. A largura da moto aqui do assoalho, galera. Tranquilo também pra colocar a motoca. Pô, vai no meio da rua mesmo. Aí é difícil, hein? Então, galera. O assoalho aqui não atrapalha de botar os pezinhos no chão. Dá pra colocar tranquilamente. Tô passando em vãos aqui bem apertados. Vou falar pra vocês. E ainda cuidando a perna dela aqui. Então é isso. Tá aí. Eu prometi o videozão até a Paulista. Tá aí a Avenida Paulista, galera. Então, obrigado a quem você assistiu o videozão até aqui. Garupa aprovando aqui. E deixe aí sua dúvida, o seu comentário. E compartilha esse video aqui com os seus amigos. E dá uma força, então. Mandando esse video pros seus amigos. E conferindo aí sua inscrição. Segue lá no Instagram que eu posto um conteúdo bem legal. E os créditos agora pra vocês. O depoimento da minha esposa rapidamente. Um abraço. E até o próximo video. O que é que é? A mãe. Ah, sério? Mais do que Animax? Lascou, gente. A mãe ela quer uma moto dessa. Que eu faço agora. Mas ela quer pra ela, né? Não é pra eu trazer ela. Ela quer pra ela. Eu tô vendo que ela vai querer andar nessa moto. Final de semana. Tô lascado. Muito obrigado. É por aí? Tu viu se não ficou nada aí? Não ficou. Bata aí. Deitado assim? Pode ser ao contrário. Não, não. A viseira pra frente. Bom, galera. Tá aí, então. Motoquinha aprovada pela patroa. Tô lascou. O... Antônio Carlos. Eu sei que eu vou dizer que ela gostou de várias garupas. Eu não comprei nenhuma. Mas começou pela... Vamos lá. Quais as motos que ela gostou da garupa? 150... NK 150. Primeira garupa que ela gostou. Segunda foi a... Aí tira de consideração, né? Segunda foi a... A segunda foi a... A segunda foi a... A Tiger Sport 660. Vamos tirar da pauta. Muito cara. Não posso ter uma dessa pra garupa. Teria que vender minha triunfo pra comprar ela, né? Então fica inviável. Terceira moto que ela gostou da garupa. As scooters. NMAX e a... Cruisin. Foram as últimas agora que ela testou. Mas ela acha que bate um pouco ainda. E essa aqui, porque ela tá quase no final ali da suspensão. E a um amortecedor só na traseira acabou sendo efetivo pro nosso peso. Então acabou dando certo aí essa motoca pro nosso peso. E agora ela tá querendo uma motoca dessa, hein, gente? Lascou, 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 lascou. O Antônio Carlos vai dar risada agora. Né Antônio Carlos? Então esse aqui é o crédito pra quem ficou até aqui. Fui. Ué, sincronizar o farol aqui. É a primeira vez que eu vejo esse farol sincronizar. Abriu lá, funcionou aqui. É, galerinha. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.